Então, a conexão com aquele que toca e aquele que dança é esse fio condutor, que eu chamo fio de Ariadne, que nos conduz pelos labirintos da música, é o fio da subdivisão, como você partilha o tempo, e acaba sendo uma coisa de partilhar, de comungar com o outro, pô, eu estou subdividindo na mesma subdivisão que você, então a gente acha um caminho comum, que é inexplicável realmente, é uma coisa que está no DNA, lembro lá na nossa apresentação com o Gabi, onde nós não combinamos nada, a gente só diz assim, pô, a gente sai tocando e vai trocando aquela energia, e foi tudo aquilo, teve coisas inexplicáveis, que a gente parava num lugar, pum, e aí se olhava, dava até risada, porque essa coisa cultural interna, da subdivisão e do ritmo, ela está presente sempre. Então, além de dar nome às danças, o ritmo dá nome às atividades também. O cara vai cortar cana, tinha um toque, tinha uma, nos Estados Unidos mesmo, as plantações de algodão com aquelas palmas, que acabou virando depois o hi-hat no jazz e o backbeat, né, no rock'n'roll, são formas de pulsação que comandam uma atividade, né. Então é muito importante isso. É como nos terreiros também, para cada orixá, existe um toque, né, que conecta com a dança, né, então cada movimento daquela dança tem um toque, né, como o agueré, opanijé, ilu, savalu, vassi, avaninha, barra vento, e cada toque desse tem um movimento no corpo, tem uma coisa aqui em cima, tem outra que a mão já vai assim, tem vários movimentos, né, e tudo isso a gente representa até no profano, né, nas festas de largo, né, a gente tá sempre mantendo isso forte, olha, existe um momento cerimonial, mas nesse momento também de festa, a gente, sabe, busca essa espiritualidade e representa esses movimentos também, né, e os toques estão ali presentes, sabe, o tempo todo, quando a gente fala, a música, o funk do Rio de Janeiro, ah, o funk do Rio de Janeiro, mas se a gente pega aquela clave, tá, 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 no candomblé, a gente vai falar, essa clave é do toque Congo, Congo de Ouro, ou a gente pode tocar essa clave com a Havaninha, sabe, tá, 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 tá. Tegada. Tegada. Tagada, gerada. Tata. Tegada. 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 Tegada, étaitketa, étaitketa, étaitketa. Tegada, Warme. Tegada.